Música 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 Hello everybody, students, mediators, everybody, o Anderson, Roberta, os alunos, os convidados, good morning, estamos começando mais uma aula de língua inglesa pelo governo do estado e pelo MTEC, que já começo a ver aí o chá de Francisco Santo Arrive, don't cry even again, my love is very strong, so sir, cheguei, não chore mais, meu amor é muito, passou rápido demais, Eloísa Lopes participando, Silveira Conceição, Silvânia Conceição, Patrick Cardoso, Isabela Santos, todos escrevendo em língua inglesa, good morning, Theo Duarte, Williane Barbosa, Williane escrevendo em língua, em língua inglesa, Cláudia Nalberta, the president of my fan club, então estamos começando mais uma aula de língua inglesa, observando aí os slides, Rita Souza já colocando, lançou uma nova moda, que moda Rita? Ah, Rita Souza, gostei do estilo, professor, uau, daqui a pouco apareço. Vamos mostrar aqui o slide de língua inglesa e mostrando a equipe composta pela articuladora Neila Silveira e pelos professores Wenderson Brits, Luiz Sanches, Cláudia Nalberta, Maynar Menezes e o professor Carlos Wagner. Hoje a aula vai ser ministrada pelos professores Maynar Menezes, que é o professor de vídeo, eu, e pelos professores assistentes, Wenderson Brits e a professora Cláudia Nalberta. E nessa aula de hoje, anotando aí a aula número 2, tema da aula, estratégias de leitura para compreensão do sentido do texto e, claro, também vocabulário sobre habilidades. Vamos ver aí as pessoas, Wenderson Brits, já colocando aí, hello, Raíssa Silva, good morning, Nayu Soliveira, good morning, teacher, good morning, everyone, bom dia, professor, bom dia a todos, Mina, good morning, teacher, mamai, ui. Seguindo aí, Daiane Barbosa também, good morning. Vamos! Aula número 2, trilhas 9 e 10 da primeira série, caderno 3 de aprendizagem e o tema da aula, estratégias de leitura para compreensão do sentido de um texto e também vocabulário sobre habilidades. E Rita, Rita gostou do estilo, bonito assim. É porque, gente, pessoa bonita como eu, toda semana atualiza a beleza. Vamos, anotaram aí, já posso passar o slide. Yara Chaves, where did this fashion come from? De onde é que veio essa coisa fashion? From within, from inside of my soul. Vamos seguindo. Mina, Luciana, cadê você, mamai? Esse mamai pegou, né? Até Théo Duarte também escrevendo. Théo Duarte. E mediadora do Pirajá, que é Delci Brito. Hello, Delci! How are you doing? Como vai a senhora? E, Francisco, eu sumi nas aulas do senhor, sempre dizia que eu ia assistir e sempre esqueço. Pelo menos não esqueceu hoje, né, Francisco? E Mina, uma mais sumiu. Amanda Alves! Amanda Alves, tá lindo, professor. Amanda, isso só significa que você tem um bom gosto e uma excelente visão. E Daiane Barbosa, o professor tá parecido com aqueles vampiros de filme. Não, Daiane, eu tô seguindo aquela moda. É porque tem uma novela aí, uma novela de época que fala sobre reis, princesas, imperadores. Aí eles estão fazendo isso. Aí eu queria ver se ficava legal. Vou até perguntar. Yara, achou bonito esse new look? É, seguindo o exemplo da novela, assim, essa coisa bonita. Fazer o quê? Porque, beleza, tem que ir atualizando sempre para aparecer. Pronto? Vou passar o slide, ok, gente? Aí, ó, vocês já viram. Hoje, vocês vão ver estratégias de leitura para compreender textos e vocabulário de habilidades. Rita Souza colocando Yara sofre. Tadinha, que nada! E Silvânia, você é o rei? Não, Silvânia. Ai, ai, Eloísa. E Pablo Castoldi, King of Medieval Look. Um look de rei medieval. Aquela coisa assim. Games of Thrones. Vamos? E Francisco já falando, cuidado, paparicai. Vamos, gente! Everything looks good in you. It's true. Tudo está bonito em você, é verdade? Iara Chaves. Sunday is my birthday. Domingo é o meu aniversário. Parabéns. Congregulation on events. Parabéns. Desde já. Mediador Tiago, de Luiz Eduardo Magalhães. Não tem como não rir, mas vamos participar também da aula. Perfeito! Pronto? Vamos seguindo. Seguindo um exemplo aí de Giovânia Silva, professor sempre modesto. É. Além dessa beleza enorme que Deus me deu, ele também me deu essa modéstia, timidez e assim. Vamos seguindo. Para essa aula de hoje, que vocês viram, tem estratégia de leitura e também vocabulário sobre habilidades, tem como objetivo compreender o sentido global detalhado em principais ideias do texto. E agora uma música para vocês aí, para vocês seguirem no grupo Facebook Inglês M-Tec. Vamos, Francisco Santos, que já faz aniversário amanhã. E Giovânia Silva, muito tímido. Eu sou bastante. Então, essa música aí, Panini, de Leo Nexus. Posso passar o slide? Cinco segundos. Ai, Ara, só porque eu fiz a pergunta para você, aí os alunos... Tadinha de Ara, sofre? Sofre o quê? Ai, ai. Sofre o quê? E hoje é aniversário de Ruth, do Pirajá. Happy birthday, Ruth! Quem indica aí é Deuci Brito. Thank you Deci. Deuci Brito. Well, e agora uma mensagem aí para vocês. Life is better when you cry a little, laugh a lot, and are thankful for everything you've got. Life is better when you cry a little, laugh a lot, and are thankful for everything you've got. Bora, rapidamente aí, tentando entender aí as palavras. Alguém traduz rápido. Geovano, salve professor, brother de Kekel. E Alessandra, parabéns aos aniversariantes. Gil, mas Gil com Y, uau. Meus parabéns, curta o seu dia, final amanhã, final de Libertadores antecipado. Imagine, gente. E domingo que vai ser, domingo o bicho vai pegar. Diretor, Fabrício, o senhor torce para Bahia ou Vitória? Nenhum dos dois. A senhora, Iara? Nenhum dos dois também. É, mas para quem sofre, para o Vitória, já o funcionário Dilan fala que é Bahia. Imagine, Dilan, para quem torce, para o Vitória que vai ter... E também, coincidentemente, vai ter que fazer a prova do Enem. Nossa! Vai se dedicar a quê no domingo agora? No mesmo horário, ou Vitória ganha, ou... Claro, ou ganha ou perde. Claro, meu Deus. Não tem jeito, não tem jeito. Nailson Oliveira já traduziu. A vida é melhor quando você chora um pouco. Life is better when you cry a little. A vida é melhor quando você chora um pouco. Laugh a lot, sorri bastante. And are thankful. E é agradecido for everything you've done. E é agradecido por tudo que você tem. Pronto, gente? E após essa mensagem, cinco segundos rapidamente aí para vocês darem o print da tela. Vou sumir da tela para a minha beleza não ficar ofuscando enquanto vocês dão o print. Nesse meio tempo, cinco segundos. Five, four, three, two, one. E era para eu mudar, só que eu não mudo porque eu sou do signo de aquário e ninguém manda dizer o que é que eu tenho que fazer. Pronto? E agora eu mudo. E agora momento de revisão. Na aula passada... Na aula passada coloquei essas cinco frases. Mariette studies geography on Tuesday. Ana Luisa loves to study English. Breno, watch TV every night. Marisa, translate the phrases. E a letra é... Felipe has good friends. Conferindo aí as respostas. Conferindo as respostas. E tem aqui no chat Francisco Santos, indicando Francisco Santos. Parabéns, poeta. Well... Bom, Francisco falou que é isso não, sou poeta não. Hum, hum. Vamos seguindo, gente. Gente, conferiram? Dando um print para que vocês possam conferir aí o que vocês fizeram. E agora chegou o nosso momento de exposição. E é claro que eu apareço para vocês aí no PIP, só para que vocês não entrem em desespero pela minha ausência. Respondendo, número um, no ponto de encontro. Você sabe qual profissão quer exercer? Vamos Silvânia Conceição, Alessandra Sena, Gilmar Andrade... Qual profissão que vocês querem exercer? Alguém colocou ali o mamai combina tanto de camisa verde. Combino com qualquer cor. Vamos. Quero ver duas respostas. Pedro Araújo já começou com a trollagem. Pedro, Pedro. Bom, Rita Souza colocou Medicina. Laine da Silva, Polícia Federal. E Nailson, se Deus quiser, vou ser agrônomo. Yara colocou delegada. Gilmara, Medicina Veterinária. Perfeito. E de Capim Duro, Luana colocou. Quero ser técnica de enfermagem. Ótimo. E Francisco, quero ser empresário. Ou, sei lá, esse sei lá, está muito concorrido no vestibular. Está muito concorrido, Francisco, no vestibular. Número dois agora. Você concorda que o mais importante é a pessoa se sentir feliz no que trabalha? Tem gente que fala, eu quero fazer tal profissão porque ganha bem. Mas, nem sempre a pessoa está feliz no que ela exerceu. E no final não vai conseguir... Vai estar com a vida assim triste. Vamos, Tiago. Mediador Tiago. Fábio Carvalho, vou vender minha arte na praia. Que praia, Fábio Carvalho? Em que praia você mora? Yara Chaves concordou com o número dois. Edilene também. Rita Souza, sim, pois você tem que trabalhar com amor. E não só por grana. É, Rita. Ivone colocou Denise e quer ser professora. Amanda Alves vai querer ser advogada. Tiago, tudo certo, meu professor? Tudo certo, Tiago? Como vai o senhor, rapaz? Vamos seguindo. E já que vocês responderam, vamos ver aí. Botando o pé na estrada. Esse botando o pé na estrada, vocês já vão ver vocabulário de habilidades. Essas habilidades são palavras, no caso, habilidades. Vocês vão ver aí vocabulário de substantivos, de verbos, de adjetivos, indicando habilidades para uma futura profissão. Anotando aí, vocabulary of skills, vocabulário de habilidade. Pablo Castoldi, qual habilidade o senhor tem? Gosta de nadar, gosta de correr? Pablo sempre participando aí. Fábio Carvalho colocou, onde moro não tem praia. Well... Francisco Santo. Número dois, depende se no trabalho que ela está, se sente feliz, tudo bem. Mas, se ela sente que não está dando certo, então tem que mudar. Professor Wenderson Bridges, caso eu não fosse professor, que profissão você iria exercer? Exemplo, se eu não fosse professor de inglês, eu acho que eu seria, assim, modelo fotográfico, uma coisa simples. Simples e modesto. E Júlia Molina vai se especializar em falar da vida do Zotto. E o Zotto, com Z, perfeito. E da Sousa, vai vender arte no semáforo, então. Ai, ai. Mina Luciana! Mina Luciana chegou para alegrar. Cheguei para alegrar o seu dia, teacher. Vamos seguindo. Vocabulário de habilidades. Olhe primeiro essas habilidades. Bom, gente. Nessa aula sobre vocabulário de atividades, é justamente para que vocês possam fazer a atividade semanal à distância. Então, é necessário que vocês tenham esse vocabulário. E também, claro, muitas provas, muitas provas do Enem, de também outros concursos, eles falam sobre profissões, sobre habilidades. Então, é bom que vocês tenham um vocabulário só para entender um pouquinho melhor o texto. Claro que entender um pouquinho, entender mesmo o texto. Pronto? Júlia Molina, quer ser advogada. Ainda colocou a semana e dinheiro. Maria do Carmo, escritora. Então, vamos ver aí. As habilidades. Prático. Athletic. Natural Lover. Aí, eu acho que esse terceiro tem a ver comigo também. Natural Lover. Pela beleza. O número dois também. Athletic. Atlético pelo corpo musculoso. Número quatro. Pé-assistente. Eu começo a rir com os comentários. Francisco Santos. Bárbara Freire. Repórter do Fofocaliano. Menino. E Júlia. Júlia Molina. Manhã disse que a maior habilidade dela é assistir as aulas de... Ah! Ô, mãe de Júlia Molina! Kisses! Um beijão! Thank you! A mãe de Júlia Molina falou que a melhor habilidade dela é assistir as aulas de sexta-feira. Vamos seguindo. Outro. Persistente. Ambitious. Bom, ambicioso. Eu não tenho essa... Não tenho essa habilidade para ambição, não. Creative. Ah, eu gosto. Creative. Intuitive. Intuitivo. Intuitivo. É. Às vezes eu paro assim, penso, mas falo, bora, meus astros, indicando aí o que é que pode fazer. Innovative. Sou inovativo. Independente. Ó, Júlia, olha o comentário de Rita Souza. Júlia coloca, Mainá fica bobinho com os comentários da mãe de Júlia. Rita Souza. E cadê sua... Cadê sua mamãe? Where is your mother? Why doesn't your mother attend class? Pronto. Júlia dizendo que vai ser modelo dela. Daiane Barbosa, não faço a menor ideia do que eu quero ser. Tá certo, Daiane? Mas já vai começando a pensar. Tem gente que chega a 50 anos e fala, meu Deus, eu vou mudar tudo. Um certo dia decidi mudar. Tiago. Tiago, mano, agora que eu vi o que fizeram com o Maidá, do nada virou ator de filme indiano. Ô, Tiago, eu tô seguindo um exemplo daquela novela bonita que tá passando sobre época. Achei bonita aquela coisa assim de imperador, marquês, duque. Aí coloquei dessa forma assim pra ver se ficava bonito. Ó que aparência assim, bonito. Mas, semana que vem já mudo. Cristiano Ronaldo, be careful. When I will become the teacher song, I'll be more than one. Não vai ficar... Não vai ser nenhum filho meu. Ou talvez... Ou talvez mais do que um. Pronto? E Francisco Santos, esse professor, tem a história, viu? Claro, quem não tem história, não viveu. Outro. Independente. E unconventional. Unconventional. Observando aí essas habilidades. Ainda tem mais, viu, gente? Para atividade semanal à distância, vocês vão ver ainda mais vocabulário sobre habilidades para que vocês possam desenvolver muito bom aí o exercício. O professor Wenderson. I would like to be football player. Ah, jogador de futebol. É. Você tem, assim, um estilo muito bom. Igual Neymar. Perfeito. E, Nailson, o professor quer imitar Dom Pedro II na novela. É, Nailson. Tem dias assim, tem dias assim que a gente tenta imitar, né? É porque, ó, já falam que eu me pareço com Brad Pitt. Já falam que eu me pareço que eu me pareço com Jason Mamua, aquele que fez Aquaman. Eu acho que é por causa do físico. E agora, com a barba, estão dizendo que eu estou me parecendo com Dom Pedro. Vamos seguindo. Fábio Carvalho, só falta falar francês para dar um toque final. Em francês, Oui, monsieur. Au revoir. Vamos. Posso passar o slide, já dar o print aí. Novamente. Prático. Rita Souza. Colocou. Minha mãe está aqui dando risada de você. Qual o nome de sua mãe, Rita Souza? Quero ver. Qual o nome da sua mãe? E prestando atenção, mãe de Rita Souza, se ela está adotando tudo. Quero ver. Quero ver o nome da Rita Souza. Cadê Rita Souza? O nome de sua mãe? Francisco, ele queria ser Dom Pedro para ser o dono da bola toda. Cristiano Ronaldo está querendo estragar a aula. Está aparecendo um Pinóquio. Cristiano Ronaldo está aparecendo um Pinóquio nesse exato momento. Ai, ai. Ai, ai. Dona Cida, mãe de Rita Souza, concorda ou não? Essa beleza, sim, que Deus exagerou. E, claro, também exagerou na modéstia. Vamos seguindo. Dona Cida, vou anotar aqui para a próxima aula. Dona Cida, próxima aula vai ter comentário dos alunos, Dona Cida, e é claro que eu vou usar o nome da senhora. Pronto? Posso passar o slide? Dez segundos, gente. Dando um print aí da tela. Ten. Nine. Eight. Aí. Seven. Six. Five. Five. Four. Three. Two. Vou passar o slide. Pronto. E agora apareço novamente mudando o slide. Mais palavras aí sobre habilidades. Do caso, agora, tem também verbos. Tem. Deixe-me ver. Bom, todos aqui são verbos. Eu ia falar substantivos, mas como termino em A, R e R. Deixe-me ver. É. A, R e R. Todos aí, verbos. Fix. Play. Pinch. O pitch. Paint. Work. Use. Use. Eu fiquei até nervoso aí. A Yara falou que eu me pareço àquele ator que fez o filme Thor. É. Eu acho que é Chris Hemingway. Uma coisa assim. Fala que eu me pareço com ele mesmo. Mãinha tá aqui, mamãe. Você parece Silvestre Stallone. Ai, ai. E Giovanna. Professor, vai pintar o cabelo pro final do ano? Não, gente. Já elaborei até... Tô elaborando a aula pro final do ano e já tô assim com o coração já partido. Pronto? Francisco, eu não entendo nada desse verbo em inglês. Se não entende, Francisco, é só observar agora. Fix significa consertar. Só isso. E vai anotando os outros. Play. Pitch. Paint. Work. Work. Theo Duarte. Professor, essa aula tá parecendo aula de plural. Por que aula de plural? Nesse slide agora são verbos, não são substantivos. Plural só pode ser com substantivos. e Júlio Molina. Tiago, meu irmão, deslocou o braço. Ave Maria. Francisco, pergunta se eu vou ensinar no segundo ou terceiro ano também. Por enquanto, não sabemos, Francisco. Vai depender ainda do horário dos professores. Continuando. Além de work, tem também use, build, operate. Todas essas palavras são verbos que indicam também habilidades para quem tem facilidade em consertar coisas, praticar um exercício, armar. Tem gente que arma uma tenda em uma floresta rápido. Outro, pintar, trabalhar. Eu conheço pessoas que gostam de trabalhar. Estranho, né? Outro, usar coisas, construir. E Júlio, manhã está dizendo, manhã está aqui dizendo que entendeu o plural agora. Passou rápido demais. O chat. Rita Souza, professor vai sentir falta dos alunos. Realmente sou, realmente Rita, vou sentir mesmo. Pronto. Ah, quem entendeu o plural agora, até porque o senhor é demais. Júlio, vamos voltar para a aula, senão eu, eu, a ver Maria, aí eu fico assim, nossa. Pronto, gente, 10 segundos para dar o print, vou passar o slide, deixa eu ver em qual eu estou, ainda tem mais dois slides de vocabulário sobre habilidades. Rita, vai lembrar dos alunos e sorrir para as paredes. Não. Maria do Carmo colocou, professor, eu também não decoro e não sei, mas quando vou ler algo, me lembro de algumas palavras que falaram a tradução aqui da aula. Maria do Carmo, além de Maria do Carmo, todos os outros alunos, as mães dos alunos, Dona Cida também, Dona Cida, caso vocês queiram memorizar palavras, faça o seguinte, pegue aí uma folha de papel, anote, deixe-me ver, vou pedir aqui ao diretor, fixe, pronto, tem essa palavra aqui, fixe, consertar. uma boa coisa que vocês podem fazer para memorizar palavras é, pegue a palavra em inglês, como está aqui, anote em um papel e deixe na porta do guarda-roupa. Para que vocês possam memorizar, deixe durante uma semana, assim vocês sempre vão ver a palavra e após uma semana você tira. Depois, peça para alguém colocar aquela palavra para ver se vocês lembram. exemplo, de tanto vocês verem as palavras delivery, baby, drink, shopping, outdoor, todas essas palavras vocês já memorizaram porque vocês já viram várias vezes, ok? Pronto, diretor? Thank you! Pronto, seguido. Rita Souza colocou, Mainá, amanhã já se formou, tem 11 anos. Ok, Rita, mas aprender é bom sempre. É uma boa coisa. Uma das facilidades que eu tive em aprender a língua inglesa foi justamente quando eu me deparava com o vocabulário, eu anotava as palavras e colocava na porta do guarda-roupa. Sempre entrava e via aquelas palavras. Aquilo ia ajudando. É por isso que tem pessoas, exemplo, pessoas que gostam de videogame, pessoas que gostam de músicos, eles têm uma facilidade maior em aprender uma língua estrangeira porque eles estão ali labutando com aquelas palavras. quem gosta de videogame, aquelas as criancinhas já pequenininhas já pegam o celular dos pais e já estão ali mexendo. O próprio celular indica game game is over. O jogo acabou. Restart, recomeçar. Ou então start, começar. A criança já vai se habituando com aquelas palavras porque elas sempre estão vendo aquelas palavras. Então, faça o mesmo, ainda mais vocês que estão visando fazer vestibular. Outra coisa, se vocês tiverem dificuldade na língua portuguesa, como vocês vão ter que escrever, escrever, no caso, a redação, muito cuidado com algumas palavras. Exemplo, conserto. Conserto. Então, a pessoa fica com dúvida, meu Deus, como é que se escreve a palavra conserto? É com dois Cs, é com C, com S. Então, uma boa forma é escreva a palavra e cole na porta do guarda-roupa. Entendeu, gente? Então, conserto com C e com S significa você consertar um objeto. Agora, se for com dois Cs, aí já é agora uma coisa musical. Pronto? Posso passar o slide? Outro. Dez segundos. Mais vocabulários aí. E esse vocabulário tem substantivos, tem adjetivos. Primeira palavra. Sport. Tent. Wall. Small. Bicycle. Outdoor. Hands. Things. Tools. McNary Júlio Molina coloca Professor, tem uma Passou rápido Mas eu lembro Tem uma sugestão melhor É só observar o corretor do celular Ok, Júlio Só que na hora da redação do Enem Ou alguma outra faculdade Não vai ter o corretor E de qualquer forma É bom, na hora de escrever Saber como é Pronto? Exemplo Quando eu era menor Meu pai colocava músicas E pedia para a gente Transcrever a música Qualquer música Na língua portuguesa mesmo A gente transcrevia Depois a gente observava No encarte da música Naquela época era LP E tinha a música escrita no LP A gente comparava O que tínhamos escrito As palavras corretas Tudo bem As frases Se algo estivesse errado Do exemplo Eu escrevesse Você Com cedilha E no original Não tem cedilha Então aquela palavra ali Eu escrevia A palavra correta E colocava na porta Do guarda-roupa Para aquilo Sempre ficar Na minha mente Exemplo A palavra Exceção Exceção Que é uma palavra complicada Imagine o plural Da palavra Exceção Exceções Tem gente Tem pessoas que não sabem mesmo escrever Tem outras que sabem escrever Só que na hora Atrapalha a mente Dá aquele tilt E a pessoa fica Meu Deus Eu sei como é Eu já escrevi Só que agora Eu não estou sabendo escrever Então a boa coisa é Transcrevam músicas Músicas que vocês gostam Por falar nisso Por falar nisso gente Por falar em música Eu fui pesquisar a música Do Cabeça Branca Mas que coisa interessante A música do Cabeça Branca De Thierry Então já que vocês gostam Dessa música Transcrevam a música Depois compare Pela própria internet A letra da música As palavras Que estão erradas Vocês anotem As palavras E cole na porta Do guarda-roupa Vocês sempre vão ver As palavras Corretas ali E ali Começa a memorizar Ok gente Seguindo Mas que a música Interessante é É um empresário Cabeça Branca Seguindo agora Sport Tent Wall Small Bicycle Outdoor Hands Things Tools Mcnery Cristiano Ronaldo O senhor é o Cabeça Branca Não Cristiano Ronaldo Isso é pra quem pode ter arte Eu sou professor Não posso Nem prancha Tenho Irrita Professor Aquela música Dói o ouvido Tanto de mãe Escutar Essa música E Gilmara Minha avó Ama essa música É sério É interessante Não deixa de ser Ele está retratando ali Uma realidade E lembrando A carapuça Cai para Como é o provérbio Você lembra Yara como é? Alguma coisa da carapuça Como é esse provérbio? Who the cap fit Let them wear Who the cap fit Let them wear Que a carapuça Que vista a carapuça Alguma coisa assim Vamos Não deixa de Gabriela dar risada Pablo Castoldi está dando risada Alguns comentários Eu não posso ler aqui Que fica engraçado Julio Molina Coloca coisa É Alguém colocou A carapuça só serve Para quem toma Perfeito Cláudia Noberta Baral Colocou isso Essa música Fala justamente Sobre isso É igual Ontem mesmo Eu vi Uma postagem Na internet A menina Ah Saí com um rapaz Ele nem quis pagar Ele nem quis pagar Meu sanduíche Aí o rapaz responde Eu não sou Cabeça branca Somos apenas amigos Então cada um Paga o seu Vamos Posso passar o slide Já estamos em qual slide agora? Nesse De Sport Tend Wall Small Bicycle Outdoor Hands Things Tools 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 E Mcnery E com fé em Deus Todas aí vão estudar Vão se formar Vão ter ótimos empregos Para não precisar de nenhum Cabeça branca Pagando nada Para vocês Porque mulher Pode Pronto Outro Último slide Agora para vocês Anotarem Draw Quase todos aí Quase todos são verbos O último é que não é verbo Draw Sing Act Try Try Bora Dona Leia Sossega aí Dona Leia Quem dá o recado É Julie Molina E Tiago fala Eu vou trabalhar Para eu ser o Cabeça Branca Ok Tiago Mas eu espero Que as meninas aqui Trabalhem Para não precisar De nenhum Cabeça Branca Vamos seguindo Try Read Go Theaters Pronto Júli Molina Colocou Eu entendi Droga Não Júli Francisco Quem Deus Pade Eu não preciso De nenhum Cabeça Branca Tá certo Pronto Pronto E Julie Molina Fala Mãinha Fala Para eu trabalhar Para ser A Cabeça Branca É o certo Também Porque mulher Pode E lembrando Lugar de mulher É onde ela quiser E pode tudo Inclusive Se ela quiser Ficar na cozinha Também É direito Dela Tanta prova Que tem aquela Chefe Como é o nome dela Paola Que é um excelente Profissional Rita Professor tem cara De seu Cabeça Branca Só não tem a lancha Ô coitada Rita Vamos Voltando para a aula Draw Sing Act Try Read Go Theaters Júli Molina Verdade professor Eu amo Cozinhar E é uma Excelente Profissão É uma Excelente Eu também Adoro Tem dias Assim Que eu acordo Que eu falo Hoje eu vou fazer Um ovo frito E sai um ovo frito Muito bom Ah O nome é Paola Carocela Beca Milano Carol Fiorentino São todas Cozinheiras Para Mostrar Que lugar De mulher Não é só Onde ela quiser Pode ser também Na cozinha E vai ser Um excelente Profissional E E elas São as Cabeças Brancas Posso Passar o slide Gente Indicando Se pode Passar o slide Tiago Pergunta Cadê o Mediador Tiago Nunca mais Vi ele Aqui Aparece Tiago Então gente Quando eu falei Assim Quando eu falei Para vocês Para anotar As palavras Erradas Não só Palavras Erradas Muito cuidado Também No uso Dos quatro Porquês No uso Da palavra Onde E da palavra Aonde No uso Das palavras Mais E a palavra Mas Muito cuidado Com essas palavras Porque Alunos Confundem Desculpa Não só Alunos Muitas pessoas Também Vamos gente Posso passar o slide Indicando aí Gilmar Andrade Falou que já pode Passar o slide Valéria Sim Pode Passar os slides Professor Obrigada Valéria Cristina Menezes Que menina So polite Que menina Tão educada So kind Ok gente Então Rapidamente Aí Vou sumir da tela Para mostrar as referências Da aula Já sumi da tela E Deixe-me ver Aqui Qual slide Diretor Está o slide Certo Perfeito Diretor Do estúdio Me orientando Que o slide Está corretíssimo E agora Vamos ver aí Observando aí As referências Da aula Essas são as referências Vocês também viram assim Presente simples Da aula E habilidades E agora De olho na síntese Vamos seguindo Vocês viram Vocabulário sobre habilidades E Uma revisão do presente simples E agora Rapidamente aí Para vocês Atividade semanal A distância A distância Prestando atenção Aí Nesse slide Prestando atenção No caderno de apoio Aprendizagem No caderno número 3 Da primeira série Trilha 10 No item 5 Vocês vão ver Resolvendo desafios Da trilha Lendo comigo Que tal se fizermos Uma brincadeira Para tentarmos Descobrir Quais são Os seus talentos Habilidades Preferências E características Este pode ser Um primeiro passo Para lhe ajudar A encontrar A carreira Dos seus sonhos Let's go Vamos Answer Yes or no Use your notebook Responda sim Ou não E use o seu notebook Rita Souza coloca Nunca mais teve comentários Da aula passada Rita Eu até selecionei Alguns comentários Só que Como essa semana É a semana De atividade semanal A distância E o vocabulário De habilidades Foi muito longo Então eu omiti Alguns comentários Da aula passada Justamente para dar tempo Então observando aí A atividade Que vocês irão fazer Vocês irão Responder Yes Ou no Para Essas perguntas Então Número 1 Observando Deixe-me ver Aqui Opções de ponteiro Caneta Número 1 Vem aqui Are you Você é Número 1 Are you Você é Aí vem letra A, B, C, D Ou é Are you Practical Are you Athletic Are you A natural lover Are you Persistent Are you Ambitious Então Você é Prático Você é Atlético Você é Um Amante Natural Você é Persistente Você é Ambicioso Vocês irão Responder Yes Ou no Para cada Uma dessas Características Número 1.1 Esse agora O do meio Can you Você pode Letra A Fix Electrical Equipment Você pode Consertar equipamentos elétricos Então Seguindo aí a mesma ordem do número da letra A, B, C, D ou E E 1.2 Do you like to Você gosta de Aí vem letra A Work Outdoors Trabalhar de forma externa Letra B Use your hands Você gosta de usar as suas mãos Tem pessoas que gostam de trabalhos braçais E outras que gostam de trabalhos intelectuais Então Para essas perguntas Vocês irão responder Yes Ou No Rapidamente Gente Dando print Que ainda tem um outro slide 10 segundos Dando print aí 10 segundos Que vou passar para outro slide Dependendo da resposta de vocês Yes Ou No Aí vocês Na próxima aula Vocês vão ver características Sobre Sobre emprego Sobre trabalho Que vocês podem fazer É como se fosse um psicoteste Vou passar o slide Outro agora Slide número 2 Aí vem aqui no número 2 Are you Creative Intuitivo Inovative Unconventional Independent Você é criativo Intuitivo Inovador Outro 2.1 Can you Can you draw Ou paint Você pode desenhar Ou pintar Can you write stories Você pode escrever histórias Can you sing Você pode cantar E 2.2 Do you like to Você gosta de Letra Try Different ideas De tentar ideias diferentes No caso Ser inovador 2.2 Do you like to Letra B Read fictions Poetry Você gosta de ler ficção Poesias Letra C Take photograph Você gosta de tirar fotos Pronto gente E agora voltando para mim Ó Já vi até a resposta Pabllo Castordo já colocou Yes Bom gente Estamos finalizando Mais uma aula de língua inglesa Hoje vocês viram A aula número 2 Sobre habilidades E perguntas aí Sobre presentes simples Agradeço a participação De vocês Das mães Já anotei aqui Dona Cida Próxima aula tem comentário Dona Cida Agradeço também A presença dos Professores assistentes O Enderson Inoberta Da equipe aqui do estúdio Todos vocês Para todos All the best Goodbye Agradeço a participação Tchau, tchau.